Salvação especial uma outra vez, o livro de hoje é Testemunhos Seletos, volume 1, da página 172 em diante. O texto é um pouco grande. Foi mostrado Davi rogando ao Senhor que o não abandonasse quando fosse velho. E o que foi que lhe inspirou essa fervorosa oração? Ele viu que a maioria das pessoas idosas que o rodeavam não eram felizes, e que os traços lamentáveis de caráter aumentavam especialmente com a idade. Se as pessoas eram naturalmente mesquinhas e cobiçosas, isso se acentuava desagradavelmente em sua velhice. Se eram ciumentas, irritáveis e impacientes, tornavam-se mais ainda quando idosos. Davi afligia-se ao ver que reis e nobres que pareciam ter o temor de Deus diante de si enquanto se achavam no vigor da varonilidade, tornavam-se ciumentos de seus melhores amigos e parentes quando se tornavam mais velhos. Receavam continuamente que houvesse motivos egoístas nas manifestações de interesse dos amigos para com eles. Davam ouvidos às sugestões e conselhos enganosos de estranhos com relação àqueles em quem deviam confiar. Seus não refreados ciúmes inflamavam-se por vezes, porque nem todos concordavam com seu juízo falível. Terrível era sua cobiça. Davi pensavam muitas vezes que os próprios filhos e parentes desejavam que eles morressem a fim de tomar-lhes o lugar e possuí-lhes as riquezas e receber as homenagens que lhes haviam sido prestadas. E alguns eram de tal modo controlados pelos ciúmes e sentimentos de cobiça que destruíam os próprios filhos. Davi observava que, se bem que a vida de alguns houvesse sido justa enquanto se achavam no vigor dos anos, eles pareceram perder o domínio de si mesmos ao sobreviver à velhice. Satanás penetrou-os no espírito e os dirigiu, tornando-os desassossegados e descontentes. Viu Davi que muitos dos idosos pareciam abandonados por Deus e se expunham ao ridículo e ao insulto por parte de seus inimigos. Davi sentia-se profundamente abalado. Ficou aflito ao pensar nos anos futuros. Quando estivesse velho, temia que Deus o deixasse e que ele fosse tão infeliz como outros velhos cuja conduta ele observara, e exposto à desonra dos inimigos do Senhor. O coração opresso por isto, ele orou fervorosamente. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabando a minha força. Ensinaste-me a Deus desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Isto está em Salmo 71, 9, 17 e 18. Davi sentia a necessidade de guardar-se contra os males que acompanham a velhice. Dá-se frequentemente que os idosos não estão dispostos a compreender e reconhecer que sua força mental está falhando. Abrevinham os próprios dias quando tomarem sobre si cuidados que pertencem a seus filhos. Satanás joga muitas vezes com a imaginação deles e leva-os a sentir contínua ansiedade com relação aos bens que possui. Isto é seu ídolo e a montou com álvar o cuidado. Prigam-se muitas vezes do desconforto da vida e trabalham além de suas forças, de preferência a empregar os meios que tem. Coloca-se assim em constante carência por temor de que em algum tempo futuro venha a sofrer falta, todos esses temores são originados por Satanás. Ele estimula os órgãos que levam aos temores, serviços e aos ciúmes que corrompem a nobreza da alma e destrói os pensamentos e sentimentos elevados. Essas pessoas são insanas no que respeita ao dinheiro. Caso tomasse a atitude que Deus deseja que mantém os seus últimos dias, seriam os melhores e mais felizes. Os que têm filhos em cuja honestidade e judicioso o governo têm motivos para confiar. Devem permitir que eles se tornem felizes. A menos que façam isto, Satanás se aproveitará de sua falta de resistência mental e manejará com eles. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações. Ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o cego. A lição que eu pude tirar para mim aqui desse texto é como é importante a gente preparar a nossa mente, ter cuidado com ela, para que conforme o tempo for chegando, a velhice, a terceira idade, ela esteja ali bem fortalecida, para justamente, através do exercício de boas virtudes ao longo do tempo de vida, isso ficar ali impresso na mente e mesmo por conta do enfraquecimento natural que muitas vezes acontece, as boas virtudes conseguirem ali sobressair, prevalecer sobre o que é ruim. A gente já tem uma natureza que é complicada e então se a gente passa ali a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, enchendo a nossa mente, seja pelo que a gente vê, sabe, ouve, o que a gente come também acaba tendo influência nisso também e quando a gente não traz um bom alimento para a nossa mente, a tendência é que a virtude ruim, os maus hábitos, as falhas de caráter, a natureza do mal, é ela que vai acabar prevalecendo e num momento de fraqueza mental, aí então ela vai se ficar mais ressaltada ainda do que já é. Então é muito importante a gente agora, isso desde quando a gente começa a existir e passa a ter esse conhecimento, é muito importante preparar a nossa mente para poder lidar com a questão da passagem do tempo, com a questão da velhice, para que quando essa época chegar, as boas virtudes, teriam ali bem impressas na nossa mente, tenham ali força e possam prevalecer.